Dê uma olhadinha no colchão que você tem na sua casa. Será que ele deixa você dormir muito bem? Você acorda bem-humorado, com uma pele bonita, com ótimo astral? Ou não? Ou você acorda mal-humorado, com dores aqui nas costas? É terrível isso na cabeça. Então tá na hora de trocar sim. Você precisa saber que a saúde está em primeiro lugar. A sua saúde, a saúde da sua família. A Coppel, pensa assim, oferece marcas nacionais, importadas, excelente qualidade. Temos conjunto box spring, temos colchões avulso, temos colchões de mola, de espuma. E temos esse lindo modelo, na medida de R$ 1,58, fascinação com pillow top. Na medida de R$ 1,58 por R$ 1,98, em seis pagamentos de R$ 173,33. Olha, o conjunto box spring pra você. Agora se quiser só o colchão, na mesma medida. Em seis pagamentos de R$ 111,33. Você tá vendo? Então dá sim pra você comprar e ter um colchão que dure a vida toda. Afinal de contas, você merece. Agora, sofá cama, você quer, vai receber uma visita. Vou mostrar esse aqui. Agora eu queria que você abrisse pro pessoal ter ideia do tamanho, tudo como é fácil abrir. Gente, é conforto. Isso é muito simples. Vamos lá. Uma excelente cama de casal. Vamos lá, que eu não sei mexer. Por isso que eu prefiro que você faça isso. Olha só. Pra visita inesperada, pra casa de campo. Olha só, ele é confortável. Gente, quanto é que tá saindo esse? Olha, confortável mesmo. R$ 6,96. Olha, R$ 6,96. E a vista, R$ 513. E você que procurar produtos fora de linha, aqui você vai encontrar da Probel também, com preços excepcionais. Tudo com qualidade, que eles oferecem pra você. De segunda a sexta, às 8h30, às 20h. Sábado, às 8h30, às 19h. Domingo, das 10h às 18h. O endereço desta loja aqui, qual é? É a Avenida Pacaembu 1173. E o telefone aqui é o 3667 1136. Mas consulte nossas 40 filiais no 0800 1334 33. Copel. A Rede do Conforto.